Olá, meus caros amigos, escritores e membros do canal, Spook Houses, casas assombradas. Tio Spook aqui novamente para continuarmos, ou seja, esse vídeo é uma continuação, do primeiro episódio do vídeo sobre o monstro de Denver, Sir Chris Watts. Ou seja, eu recomendo que vocês assistam a primeira parte, porque essa aqui já é a continuação, então, por favor, tudo aquilo que a gente falou já está lá na primeira parte, com os adendos iniciais, introdução e tudo mais, tá? Dúvidas estão na primeira parte e publicados no canal Spook Houses, casas assombradas, em outras playlists. Então, para ganhar tempo, vamos voltar para o vídeo, né? Ela falou alguma coisa sobre ir embora e se mudar. Não falou nada. Olha. Eu falei com ela hoje cedo e ela disse que ia levar as meninas. Ó, deixa eu pegar aqui um... Deixa eu pegar aqui um... O que que ele tem? Ele tem uma mancha preta que sai do ombro esquerdo, indo até a parte do plexo dele. Isso daqui é como se você tivesse uma saída de uma emoção, você controla essa emoção, só que você desvia isso, você meio que esconde as suas emoções. Eu não vou mostrar as minhas emoções. Ele esconde essas emoções. Então, ele joga isso para a parte de trás, o que significa que ele está omitindo uma verdade, ele está enganando, ele está iludindo alguém, principalmente se iludindo. Um outro ponto que supri isso é o ponto que refere-se à garganta. O que significa que ele, ao invés de utilizar as emoções e falar a verdade, ele simplesmente está ativando o lugar das emoções, o ponto da garganta e da mente. Ou seja, eu estou falando diretamente o que a minha mente quer que você saiba, mas não o que realmente eu quero que as pessoas sintam ou pensem com relação ao coração. Tipo, eu realmente perdi a minha mulher e minhas filhas, eu não sei onde elas estão. É diferente do, eu perdi a minha mulher e minhas filhas, eu não sei onde elas estão. Entende? Então, o cara, ele bloqueia as emoções, ele interage só com essa parte do cérebro, os pontos relacionados à mente e à fala. Ele não permite que as emoções dominem a situação. De novo, esse é um cara que ele tenta traçar um domínio, um controle sobre a situação, mas ele não consegue. Eu ainda acho que esse cara tem um passado bem complicado com relação à família, uma maneira errada de lidar com os problemas familiares e, principalmente, as situações de papai e mamãe. Existe alguma coisa errada nesse passado, alguma coisa que levou ele a agir dessa maneira, de uma maneira explosiva, irritada, errada, para com a mulher. Alguma coisa aconteceu e a gente vai ver, provavelmente, em algum momento desse filme. Tá pra ver aqui. Só que não é esquizofrenia nem bipolaridade. É um criminoso. Crime passional. Ele não é bipolar. É crime passional. Isso não era nem um pouco normal, a não ser que alguma coisa muito grave tivesse acontecido. Os policiais pressionam, Chris. Tá lá em cima. Tá lá em cima, cara. Alguma coisa aconteceu na escada. Tem rastro de energia na escada. Rastro de corpo de energia. Alguma coisa aconteceu lá em cima. Lá em cima. Para conseguir mais detalhes sobre o início de seu relacionamento com Xanã. A Xanã era a filha mais velha do Frank e da Sandy Rosette. Ela tinha um irmão mais novo, o Frank Jr. Os quatro eram uma família feliz. A Xanã era uma mulher animada e extrovertida. Mas chegou uma época em que ela começou a se sentir mal, com enxaquecas terríveis e outros problemas de saúde. E ela foi diagnosticada com lúpus, aos 26 anos. Eu sentia muito desconforto, eu sentia muita dor, eu sentia muito mau humor. E... É... Uma hora eu desisti de tudo. Eu saí do meu trabalho de nove anos. E eu só falei, cansei. Eu não aguento mais isso. E aí eu recebi o pedido de amizade do Chris. O Chris Watts é o filho único da Cindy e do Roni Watts. Mas ele tem uma meia-irmã. Ele e Xanã são de cidades pequenas da Carolina do Norte. O Chris é apaixonado por carros. Tanto que o objetivo da vida dele é trabalhar como mecânico na NASCAR. A Xanã e o Chris tinham amigos em comum. E foi por isso que ele decidiu mandar uma mensagem para ela no Facebook. Ela hesitou um pouco em começar um romance novo. Eu criei mil desculpas para... A atividade mental é acelerada. Ele está criando enredo. Está criando história. Como eu falei para vocês. Ele cria essas histórias em tempo real. Enquanto o lado emocional dele está jogando tudo para as costas. Ou seja, ele está tentando omitir as expressões corporais dele. As... Explosão, né? Ele pode falar... Tá, eu matei. Caramba, foi eu. E todo mundo vai para cima dele. Ou seja, ele é explosivo. Ele está segurando isso na parte de trás. Enquanto a mente dele está trabalhando, trabalhando. História. Enredo, enredo, enredo. Ele está contando a história. E aí o que eu tive que fazer foi estacionar. E colocou o carro aqui. É. O Chris começou a conversar muito com os policiais para tentar explicar o que estava fazendo. Onde a Femulete estava estacionada. Porque ele tinha dado ré até a garagem. Eu carreguei minhas coisas. Meus coolers. Meus galões de água. Minha mala de livros. Meus computadores. Os corpos das crianças. A questão com esse vídeo de vigilância é que ele não dava uma resposta definitiva para o que tinha acontecido com a Xenai e as meninas. Tá legal. Muito obrigado. Eu acredito logo... Manchas de sangue. E em pouco tempo, a mídia fica à par da história. Antes dos presídios tomarem conta daqui, tínhamos pouquíssimos homicídios. Infelizmente, isso mudou. Tinha sido uma... Naquele dia... ...das oito mulheres no Investigação Discovery. Vamos lá. Hoje à noite, a polícia emitiu... Meu nome é Thomas Hopinow e eu sou repórter da Denver 7 e eu cobrei... Hopinow? Você que criou o Hopinow Monomo? Quando nós chegamos em Frederick, o Chris Watts estava sentado na varanda. Mas era só para eu falar com o Nick, um amigo dele. O Nick me falou, o Chris está aqui e está disposto a te dar entrevista. Você acha que ela foi embora? É, olha... Por enquanto, eu não quero criar nenhuma teoria. Eu só espero que ela esteja em algum lugar seguro com as meninas. Mentiroso. Ele está mentindo. A energia está indo tudo para as costas. Ou seja, ele está omitindo a emoção. Ele está escondendo. Ele está sendo totalmente racional e segurando as emoções. Esse cara pode explodir a qualquer momento. Ele pode ter uma crise de choro. Ele pode explodir com relação a querer falar a verdade. Ele não vai conseguir segurar isso. Ele não vai conseguir segurar. E uma hora eu tive que perguntar, você teve algum envolvimento sem falar diretamente? Cara, sua voz é muito engraçada. Então, durante a entrevista, o que eu resolvi perguntar foi, vocês tiveram alguma discussão? E ele realmente respondeu a minha pergunta, o que me deixou bem chocado. Não foi bem uma discussão. A gente só teve uma conversa difícil, mas eu só vou falar isso. E logo depois disso, ele pediu para elas voltarem. Xanã, Bela, sem norte. Olha o olho fechado. Aí eu não vou, né? Eu não sou um metaforando, mas... Eu sou um metaforando no mundo espiritual. Mas você percebe pela feição dele. Quando ele fecha a cara, ele tipo, vai, volta para mim. Meio que, tipo, não vai rolar. Eu sei que elas não vão voltar. Se estiverem aí, voltem para casa. Se alguém estiver com ela, traz... Traz pão, né? Se alguém estiver com ela, traz pão e frios, por favor. Eu preciso estar com a minha família. Essa casa não está completa. Sem mais ninguém aqui. Ó, nota-se a falsidade. Eu estava falando das coisas apropriadas. Ou seja, a mente com a fala. Tipo, é como se ele chegasse para a mente dele e falasse, eu quero que fale isso. E a fala, né? Não existe emoção. Ele não se permite sentir. Ele não se permite realmente colocar a expectativa. Ele simplesmente lê um texto. Eu acho que todo mundo reparou na... Isso é bom. Isso é bom. Mais tarde, teme-lhe agente de investigação da Polícia do Colorado e Grand Coder... Agora vamos ver. Conversam com o Chris para explicar os resultados. Você foi reprovado. Você não passou o teste do polígrafo? Eu falei! Nós temos que conversar sobre o que realmente aconteceu. O único jeito de elas terem saído é no seu carro. Não tem como, porque eu não joguei as três dentro do meu carro. Ah, não? E o sangue? Vamos lá. Sabe? E que é acionado a cada dez segundos? Sim. Então nós vamos ver... Exatamente. Você investigou? Eu sei. Aonde você foi? Nossa, ele está virando um monstro. Olha que legal a energia deste cara. Eu vou fazer uma analogia com alguns filmes, só para vocês entenderem, tá? Vocês lembram do filme Caça Fantasmas 2? Não, Facebook. Eu não assisto essas coisas. No filme Caça Fantasmas 2, eles lutam contra um cara chamado Wiggle. E tem uma meleca que fica no esgoto de Nova York. Essa meleca, ela era engraçada porque ela reagia a estímulos. Se você botasse música, ela saia dançando. Se você botasse ódio, ela... Se você xingasse aquela meleca, ela virava... Ela explodia. Né? Virava uma bolha gigante lá e tudo mais. É uma analogia interessantíssima, só para vocês entenderem, tá? Imagina o seguinte. O cara, ele vai... Ele sabe que ele matou a mulher. Ele sabe. Claro, né? Eu... Não, eu não sei que eu matei minha mulher. Mas ele fica com aquela emoção constantemente sobre ele. À medida que aquela emoção vai surgindo, vai surgindo, vai surgindo, Ele não deixa com que essa emoção fique clara às pessoas. Então, o que ele faz? Ele segura. Ele guarda. Ele resguarda essa emoção. À medida que ele resguarda essa emoção, ele precisa guardar isso em algum lugar. Ele não anula a emoção. É como se ela falasse, opa! E ele vai, opa, segura. Não, mas eu quero, não vai. Eu quero, mas não vai. Só que ela vai sendo acumulada nas costas. Isso é de acordo com os princípios básicos com relação à natureza dos pontos de energia. Isso a gente estuda na acupuntura, estuda em bioenergia. Os pontos de energia, eles vão transparecer as suas emoções. É como se ele cuspisse uma energia, tá? Quando ele faz isso, ele vai cuspir uma energia ruim, lodosa, porque é uma emoção suja, repleta de ódio, raiva, desespero de uma situação. Não é um amor. É uma vibração ruim. Essa vibração ruim, ela vai criando uma densidade energética nas costas. Então, ele vai começar a sentir as dores, o pesar dessa energia. Só que com o acúmulo dessa energia, ela vai meio que pesando sobre ele a cada tratativa com a polícia. Então, a polícia tá falando, eu sei que foi você, eu sei que foi você, eu sei que foi você. E ele tá falando, não fui eu, não fui eu, mas essas emoções, elas estão sendo controladas e sendo acumuladas. Então, toda energia... Olha a vibração do corpo dele. Não, então conta o que aconteceu. Não teve, eu não causei nenhum acidente, eu não fiz nada com a minha esposa e minhas filhas. Tu fez. Foi um mal entendido? Não teve nenhum mal entendido. A gente teve uma conversa. Não aconteceu nada, eu não contei pra ela o meu caso. Eu não contei. Eu não contei nada. Não mesmo. Ele não contou, ele matou logo. Mas, eu acho que eu devia ter contado pra ela na hora. Sério, a gente tava esclarecendo as coisas mesmo. Claro, claro. Eu devia ter contado pra ela na hora, mas não contei porque eu não tive coragem de falar. Qual era o seu plano? O que você queria fazer? Como ia ser a separação de vocês? Bom, depois que a gente se separasse, eu ia arrumar uma casa. E, sei lá, a gente ia compartilhar a guarda das meninas. Era o que eu esperava. E me fala, Alex. Eu iria levando pra ver se a coisa iria evoluir e... A gente ia morar junto. E você não derrubou uma lágrima nesses dois dias que ficou aqui. Nenhuma. Viu o que eu falei? Você não derrubou uma lágrima nesses dias que você ficou aqui. Porque a energia mental, o texto pronto, domina, enquanto as emoções ele tá segurando. Ele não está transparecendo as emoções. Ele não tá colocando desespero. Ele não tá colocando... Ele não tá nem indo atrás pra procurar junto com a polícia. Ele simplesmente tá esperando com que os policiais se virem. É tipo um jogo. Esconde, esconde. Eu matei e escondi o corpo. Agora vocês acham. Se vocês acharem, eu vou preso. Beleza? Opa, falando. É a pegadinha do Sérgio Malandro. O cara, ele não transparece nada. Foi o que eu falei logo no começo, na primeira análise que eu fiz. Energia mental, dominando o emocional. Ele tá acumulando, acumulando, acumulando. Uma hora ele vai botar pra fora. Eu não entendo você. Eu também não. Elas são suas filhinhas. Eu sei. E você não derramou uma lágrima por não estar com elas. Você chorou dizendo pra sua esposa que queria o divórcio. É. Mas não chora sabendo que suas filhas estão desaparecidas. Eu tô torcendo pra que elas estejam bem. Eu tô torcendo pra elas estarem vivas. Havia um jogo de gato e rato naquela sala de interrogatório. Ele jurava que falava a verdade, mas eles sabiam que não. De repente, eles mudaram a estratégia. Chris, a Chanã fez alguma coisa com elas? Não, eu não sei. A Chanã fez alguma coisa com elas e aí você achou que precisava fazer alguma coisa com a Chanã? Teve uma pausa e ele olhou pra eles e falou, se eu puder conversar com o meu pai, conto o que aconteceu. Foi o que eu falei. Tem alguma coisa com a família, papai e mamãe. Tem alguma coisa envolvida nessa história? De novo, eu vou fazer aquela pausa sapeca pra gente poder ver tudo isso com mais calma. Eu quero saber o que papai e mamãe desse cara estão envolvidos nessa história. Lembre-se, eu falei desde o começo. Eu tenho uma energia familiar muito suspeita. Alguma coisa aconteceu com o pai e mãe ao longo da vida desse cara. Algo aconteceu e a gente vai ver depois dos comerciais. Não, tô brincando. A gente vai ver na continuidade desse vídeo, tá bom? Bom, recadinhos finais só pra que vocês ali possam se situar quem sou eu, né? A gente, bom, esse vídeo tá indo pra muita gente, então vamos lá. Eu, Rodrigo, tio Spook, tio Spook Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo ou holístico, licenciado nacionalmente e internacionalmente por institutos que me capacitam, me habilitam a complementar a medicina tradicional por meio de técnicas, obviamente tudo de maneira holística, alternativa, que não tem o intuito de substituir a medicina tradicional, mas complementá-la. Tratamentos físicos, emocionais, mentais, e aí entre critérios espirituais e as limpezas de casa e de escritórios. Tudo isso solicitado por vocês, meus queridos inscritos, por meio de um único endereço de e-mail. Não é Facebook, não é Instagram, não é Twitter, não é WhatsApp, não é nada disso. Isso é somente um único endereço de e-mail, que é o limpezadecasas.com. Todos os tratamentos são realizados à distância, respeitando o período de quarentena, ok? Além disso, nós temos dois programas de doação. Caso vocês queiram tornar-se membros do canal, vocês cliquem aqui embaixo, o programa seja membro, vocês doam R$8,00 e tornam-se membro do canal, nos ajudando bastante com essas doações. E também pelo Paypal, que vocês podem doar qualquer valor, também está descrito aqui embaixo. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês na continuação deste caso. E bons sustos a todos nós. E bons sustos a todos nós.